Este oitavo encontro decorreu de uma forma, de facto, como o esperado. Teve um número de inscritos cerca de 160, claro que não teve a presença de todos. Foi muito participado, a discussão dos casos clínicos foi brilhante e a parte teórica excepcional. Este ano houve um tema extra sobre o papel de farmacêutico na reunião multidisciplinar, que é um tema importante e que só podemos pensar nele se valarmos deste tipo de questões. E acho que a reunião, sendo muito partilhada em termos de opiniões, acho que é uma mais-valia não só para a Zona Sul, mas também para toda a pneumologia oncológica. Este ano tivemos dois convidados especiais, a doutora Bárbara Parente do Norte e o doutor Fernando Barata do Centro, que representam bem a pneumologia oncológica também a nível nacional. Gostaria, no futuro, alargar um pouco mais a reunião para além da Zona Sul, embora, enfim, existem problemas de logística que é um bocadinho mais difícil de resolver essa questão. De qualquer maneira, eu agradeço mesmo a todos os convidados e participantes pelo seu papel, que tiveram aqui no sucesso desta reunião. também ao secretariado, que sem eles também não é possível haver sucesso na reunião. À equipa técnica, à Newsfarma também, que tem importância na divulgação de todo o conteúdo. Claro, e sem a indústria farmacêutica, isto também não era possível. Portanto, uma palavra especial também à indústria farmacêutica pela sua colaboração. Pensamos, para o ano, fazer o nono encontro. No dia 18 de novembro, portanto, será de 2023. E será também aqui no Hotel VIP Artes. Apelo a todos que vão pensando nisso, que vão colocando na sua agenda. E só assim é que poderemos ter sucesso e encontrar-me com o maior número de pessoas possível.